Você estava trocando uma ideia que eu achei muito relevante, acho que é deixar isso para quem está conhecendo agora e está chegando no Rap, no Hip Hop agora, sem apresentações, mas o que tu acha, parte 1, depois de ter vivido inúmeras coisas no skate, no Rap, o que tu acha que o pensamento que devem ficar para quem está entrando agora no Rap ou dessa geração pós-internet, digamos assim? Acho que tem uma parada que parece meio chata, meio piegas assim, mas uma coisa que eu aprendi muito rápido no skate é que tinha uma história do skate que antecedia a minha entrada ou minha apresentação àquela atividade. No caso do skate não é um esporte, é um estilo de vida de alguma forma, é um jeito de viver na verdade, então eu entrei no skate já sabendo que tinha uma história que antecedia a minha entrada, a minha apresentação àquela energia, aquela coisa. Então assim, o Rap também tem isso, existem formas de fazer Rap que antecedem a minha entrada no Rap, a minha decisão de deixar de ser um ouvinte de Rap, um amante do Rap e das outras dinâmicas do Hip Hop para ser um cara que faz aquilo, né? Tu vai ser o cara que é aquilo, que até o Kira Swan fala que se você está envolvido com o Hip Hop, você não faz Hip Hop, você é Hip Hop. É a parada viva, andando. E se eu tenho alguma coisa a dizer para a rapaziada mais nova do Rap é essa parada de tipo sempre lembrar que muita gente já passou pelo mesmo caminho, muita gente já criou outras maneiras de se comunicar através desse casamento da batida e da rima. Então acho que a primeira coisa que eu falaria é da maneira que você constrói a sua música ali, sua imagem perante o público e... Mas fora isso, não tem dono. Rap não tem dono. Não aceita pro xerife. Rap não tem dono não. Quem fala que o Rap tem dono tá vacilando. E hoje é em Porto Alegre. Especial, né? Com o Missouri Senna. Os caras chegaram agora. Estão aí. E qual que tu acha que é o sentimento pra hoje, assim? Como que tá essa... Como é que vocês veem, assim, na história do Missouri? Uma galera que tá esperando um disco, sabe? Eu acho que é sempre uma continuação do último momento que todo mundo lembra. Às vezes não exatamente o que eu, como artista, ou o que o Secreto, o Suízo, a gente lembra, assim. Ou, né, em trio a gente lembra. Mas sim, sei lá, o último show nosso aqui foi no Alvamburgo em 2008. 2007, acho. 2007 ou 2008? É, então... Porque eu fiquei muito afim nesse show, não fui, mas em 2007. Faz oito anos. Muita coisa aconteceu desde então. É... A gente não lançou nenhum disco desde o último show aqui. Outras coisas aconteceram. Eu comecei a produzir vídeo, me tornei pai e fui fazer outras coisas da vida. Então, é... Pro show, eu acho que é mais esse encontro, de novo, dos três amigos e... Fazer a música que a gente acredita, do jeito que a gente acha que é legal. E o mais importante é a gente se divertir. Divertir quem pagou pra estar ali, pra ver nosso show. E a gente também tem que ter essa sensação de dever cumprido no final. Mas não pode ser pesado, tem que ser tranquilo, tem que ser uma boa. É... Existe uma carga que a gente coloca nas coisas que não é própria do que a gente tá fazendo. Um show de rap não pode ser pesado, tem que ser uma parada bem tranquila, Uma entrega verdadeira. Mais do que qualquer outra coisa, sabe? Então, se eu conseguir passar isso pra rapaziada que tá aí no show, Volto pra casa contente. Acho que é assim que funciona. E missão cumprida. Missão cumprida, é isso. Tem a palavra, Jardim? Na hora, mano. Valeu mesmo. Tá bom. Valeu mesmo. Valeu mesmo. Axé. Axé. Sempre. É isso aí. Boa. Valeu.